Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente das seis e meia logo depois do radar até as dezenove horas. A gente aqui trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Quando eu digo trata é porque a gente aqui esclarece as dúvidas de vocês através das perguntas que vocês mandam quando querem saber alguma coisa a respeito de qualquer um desses assuntos que nós tratamos aqui no programa. Se vocês tiverem alguma dúvida, também, olha, eu não sei como é que funciona isso aí dessa ou daquela maneira. Então, pergunte, nossos advogados estão sempre aqui para responder. Está bem? Vocês podem perguntar através do nosso e-mail que é consumidorempauta.tv.com.br. Podem usar o nosso telefone que é o 3230 1530. O nosso WhatsApp que é 984516352. ou, então, até através do nosso Facebook, que é só entrar ali no Facebook e digitar a página consumidor em pauta. Está bem? Então, podem perguntar à vontade. Perguntem sempre porque as perguntas são sempre respondidas na medida em que vão chegando aqui ao nosso programa. Está bom, então? Vamos lá. Hoje nós estamos, vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Está bonito ser gravado com esse vermelho aí. Muito obrigado. Deu um realce, sim, muito importante. É verdade. Não é, doutor Diego? Boa noite. Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. Sempre um prazer. É bonita gravada, doutor Paulo. Bonita, né? Uma das mais bonitas que ele já usou aqui no programa. Com certeza. Esse vermelho aí realçou toda a elegância do doutor Paulo. Sem dúvida. É a cor do direito, né, Machado? E combina com as cores do escritório também, um bordô. Tá certo, é, também. Está bom, então. Brincadeira essa parte, nós vamos começar os programas. Até já botei os óculos, que é para poder fazer as perguntas aqui aos meus queridos amigos que estão presentes ao programa mais uma vez. Doutor Paulo, tem um telespectador aqui que não é... Esse é o Chará, mas que não é o senhor, é Paulo César, o nome dele e que mora aqui em Porto Alegre. Em primeiro lugar, ele manda parabéns pelo programa, muito obrigado, Paulo César. Nós ficamos muito contentes quando vocês mandam elogiar o programa. Isso aqui é feito por todos nós. Trabalho há muitos anos numa empresa e gostaria de saber se com a reforma trabalhista, caso seja demitido, farei a rescisão e homologação do sindicato da minha categoria ou não. Com a reforma, serei pago diretamente na empresa? Paulo, a reforma realmente trouxe uma mudança nesse sentido. Os empregados que têm mais de um ano de empresa, a partir da reforma, as empresas podem fazer a rescisão e a homologação na própria sede da empresa. Não há mais a necessidade que seja feita no sindicato, a não ser que exista uma norma coletiva que diga o contrário, que obrigue a empresa daquela categoria profissional a fazer a homologação no seu sindicato. Eu sei que é um assunto muito, talvez, muito controvertido, nem ainda se tem uma explicação maior, mas eu hoje estava lendo uma notícia no jornal que parece que quem tem trabalho intermitente, alguns... é intermitente que se diz, né? Intermitente é uma possibilidade. Alguns que ganham um salário mínimo terão que pagar para trabalhar, isso procede ou não procede? Pagar para trabalhar com certeza não, Machado. Não, não pode, né? É, eu vi a manchete, até confesso que não cheguei a ler toda a reportagem, mas é que acabaria, pelo valor da hora ser muito baixo, e acabar não compensando para o empregado trabalhar somente aquelas horas por um valor baixo. Ele ia acabar praticamente pagando para trabalhar, né? Com as despesas e... É uma expressão. Então, o ganho seria muito pequeno, mas ganharia muito menos. É, então, essas coisas da reforma trabalhista aí, nós vamos ter que aguardar um pouco, né? E vamos ter que ir com a calma aquela de sempre. É, tem muita empresa contratando no regime agora intermitente, né? E faz realmente trabalhando só por hora, recebendo, sei lá, 4 reais a hora, 4,80. O empregado vai trabalhar alguns dias só da semana, vai receber 4 reais ali, 8 horas, 30 reais, 30 e poucos reais por dia, no final do mês dá um salário muito baixo, né? Então, esse é o problema do contrato intermitente, quando o empregado trabalha muito pouco tempo, somente pelas horas vai receber. Mas dificilmente alguém vai ter que pagar para trabalhar, isso também é um absurdo, né? Isso é uma expressão que foi. É, foi atitude de expressão. Mas vamos, vamos deixar, vamos deixar assim, vamos fazer como se faz em São Gabriel, né? Vamos deixar aqui a careta ande para que as melancias se acobotem. Inclusive, Machado, a medida provisória 808, que foi publicada há duas semanas atrás, se não me engano, ela retirou a multa para aquele empregado que, se ele aceitasse ir trabalhar no contrato intermitente e não comparecesse. A reforma previu uma multa e a medida provisória retirou, afastou essa multa para que justamente o empregado não tivesse que, além de não receber, ainda pagar para a empresa uma multa, né? Imagina o seguinte, Machado, o salário muito pequeno pelo tempo reduzido. Claro. Aí, daqui a pouco, não é financeiramente viável, não vale muito a pena para aquele empregado, e ele tinha que, ele não poderia desistir, ele tinha um prazo de três dias para ele dar a resposta. Então, se ele visse que tem um emprego melhor, ele teria que pagar uma multa, quer dizer, além de ganhar pouco, paga a multa. É um contrasenso, não é? É, pois é, mais ou menos isso que eu achei, que eu deprendi, mais ou menos, da manchete que eu li hoje. É, perfeito. Mas isso aí também, vamos aproveitar, já que a gente está junto aqui falando sobre o direito do trabalho, isso aí também tem o seguinte, as empresas vão oferecer um mínimo para o funcionário e, no fim, elas correm o risco também de não conseguir ninguém para trabalhar para ela. É uma possibilidade, Machado. Ah, porque como é que eu vou me sujeitar a ganhar o mínimo possível lá e trabalhar? Bom, vamos fazer assim. Tem cidade inteira que tem muito buraco, não adianta ter uma carreta para sair, que as melancinhas não vão se ajeitar. Mas o São Gabriel, não, o São Gabriel é tudo parelhinho. Doutor Diego, a Alessandra mora no Paço das Pedras, aqui em Porto Alegre. Ela está finalizando um processo de adoção de uma criança de dois anos e quer saber se tem direito à licença maternidade. Ela diz que trabalha com carteira assinada há um ano. Uma licença maternidade. Até não existe a carência, né? A licença maternidade, basta que, se for empregada com carteira assinada, basta que esteja trabalhando, que é possível a licença maternidade. Mas, Alessandra, a notícia boa é que, sim, a licença maternidade também é concedida para as adotantes. Inclusive, interessante essa pergunta no dia de hoje, porque semana passada, dia 22 de novembro agora, foi publicada uma nova lei alterando alguns artigos da CLT. E ela entrou em vigor imediatamente no ato da publicação. Mas não alterou nada, não foi nada parecido com a reforma. Na verdade, ela estendeu direitos para as mães adotantes. Alguns direitos que já eram previstos para as mães biológicas, né? Tais como a estabilidade provisória no emprego, para aquela mãe adotante, a licença maternidade de 120 dias, antigamente era escalonado de acordo com a idade do adotado, né? Da criança. Aí hoje também não precisa ser só criança, pode ser adolescente também, até 18 anos para adotar. Então, antigamente até um ano era 120 dias. De um a quatro anos de idade da criança, 60 dias. E até oito anos de idade, 30 dias só de licença maternidade. Então, agora com essa alteração na lei, a licença maternidade é um período único de 120 dias. E o outro benefício que foi trazido também pela lei, é aqueles dois descansos especiais para a mãe adotante amamentar o filho menor de seis meses. Então, a lei trouxe alguns benefícios para a mãe adotante, equiparando a gestante biológica, né? Mas, então, Alessandra, a minha indicação, minha dica para ti é que tu leve até a empresa o termo judicial de guarda ou adoção para que seja possível a empresa te encaminhar para o benefício da licença maternidade. A empresa não vai poder negar para ela. Tem que, mediante o... Mediante a comprovação de que ela está efetivamente adotando, a empresa tem que conceder. Na verdade, a empresa vai pagar a licença maternidade e depois ela recebe o desconto do NSS, né? A empresa recebe o desconto do NSS. Que bom. Doutor Paulo, a pergunta vem da cidade de Guaíba. Eu tenho espectador, o senhor Carlos Oliveira. Ele trabalhou numa empresa durante um ano, mas minha carteira só foi assinada três meses depois. Ou seja, ele trabalhou três meses sem carteira. Fui demitido sob a alegação de que eu teria cobrado os três meses sem carteira assinada. O que eu devo fazer? Procurar a justiça? Pergunta o Carlos Oliveira. Carlos, com toda certeza absoluta. Ora só, trabalhaste um ano na empresa, três meses sem carteira assinada. Foste cobrar da empresa que eles assinassem, que eles fizessem o reconhecimento do vínculo e tu ganha como prêmio a demissão, busca a justiça do trabalho e conversa com o advogado trabalhista. Ele vai entrar com uma ação pedindo o reconhecimento do vínculo para que tu possa integrar, inclusive, esse período para fins de aposentadoria. Viu só, Paulo, o Carlos Oliveira. Então, providencia logo, não fica aí esperando. Não só pode como deve, né, Machado? É isso aí. Está vendo? O doutor Paulo está aqui avisando. Faz logo esse pedido aí, entra com essa ação de uma vez, porque as empresas, algumas, lamentavelmente, fazem isso. A carteira fica lá, não está, trabalho. Alguma empresa que não é séria, com certeza. Exatamente. Depois faz falta, três meses. Porque empresa séria não faz isso. Antes de se aposentar vai fazer falta, né? Claro. Quando a pessoa está quase se aposentando, um mês faz toda a diferença. Quanto mais, três. Doutor Diego, olha aqui a pergunta da Marina, que mora na cidade de Erechim. Sou enfermeira num hospital do município e trabalho na escala 12 por 36. Nos feriados trabalhados, as horas extras estão proibidas pela direção do hospital, que criou uma norma própria, obrigando o funcionário a tirar folga durante a semana. Pelo que eu entendi é que ela trabalha nos feriados, não ganha nada e depois dá uma folga para ela durante a semana. Caso o servidor se negue, é advertido. Gostaria de saber também, são duas das perguntas que ela faz, que quando estou trabalhando no regime 12 por 36 e após a meia-noite começa o feriado, ela começou a trabalhar dia 14 de novembro, a meia-noite do dia 15 começou o dia 15 de novembro, que era feriado, né? Não teria que receber as seis horas trabalhadas como extra? A instituição diz que não, pois alega que meu trabalho refere-se ao dia que não era feriado. E ela quer saber se eles estão certos. E daí, doutor Diego? Vamos lá, bem completa a pergunta, né? Bem completa e complexa. É verdade. Então eu separei aqui em dois tópicos, tá? Por favor. Marina. O que que acontece? Eu vou dar um panorama geral da escala 12 por 36, tá? E a questão dos feriados. Antes da reforma, como é que funcionava? A pessoa poderia trabalhar em escala 12 por 36 desde que houvesse alguma norma coletiva prevendo e que fosse em caráter excepcional. Ou seja, aquela atividade demandava uma escala 12 por 36, como era a área da saúde, né? Porém, existia a súmula 444 do TST, que autorizava essa escala, porém, quando caísse o dia trabalhado num feriado, a empresa teria que pagar aquele feriado em dobro. Agora, com o advento da reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela expandiu, ela possibilitou que todas as categorias pudessem implementar a jornada 12 por 36 e tirou o pagamento em dobro dos feriados. Além disso, a reforma, ela permitiu que essa previsão pudesse ser feita mediante acordo individual, que é aquele acordo diretamente com a empresa e o empregado. Passada a reforma, veio a medida provisória, 808 de 2017, que alterou algumas coisas acerca da reforma trabalhista. Entre elas, disse que o acordo individual precisaria só para o pessoal da área da saúde, que é o caso da telespectadora. Mas que trabalha no hospital, que é enfermeira e trabalha no hospital. E, com relação aos feriados, manteve o entendimento de que eles já estariam compensados pela folga, porque a 12 por 36 é um dia de trabalho e outro de folga. Um dia de trabalho e outro de folga. Então, pelo entendimento agora da reforma trabalhista, os feriados e os descansos semanais já estão integrados na sua folga. Então, agora a pessoa, principalmente da área da saúde, ela vai receber o salário fechado mensal e não vai ter mais direito aos feriados em dobro. Certo? Agora, com relação à tua segunda pergunta, Marina. Mas deixa eu só estrair uma dúvida aqui. Claro, Machado, claro. Eu digo, é dúvida minha aqui. Não tem nada que me meter, mas eu me meto. Não adianta você já estar acostumado. 12 por 36 não significa trabalhar 12 horas e folgar 36? Trabalhar 12, aí as outras 12 horas do dia folga, e mais o outro dia completo, mais as 24 horas. Então, trabalhar 12, folga 36 horas. Acaba sendo um dia, folga o outro, e um dia folga o outro. E, com relação aos feriados, realmente não tem mais direito ao pagamento em dobro. Agora, com relação à tua segunda pergunta, se tu iniciaste a jornada num dia que não era feriado, aí, passado meia-noite, entra um feriado. Se nesse período não teria que ter o pagamento em dobro, só pelo caso da escala já não teria direito. Mas, além disso, Machado, para outras hipóteses, o nosso Tribunal Regional do Trabalho, ele tem o entendimento de que não, realmente o hospital está certo. O que contabiliza é o dia de início da jornada, e não o final da jornada. Porém, o inverso também vale, né? Para aquelas categorias que trabalham 100, 100, escala 12 por 36, e iniciam num feriado e terminam num dia que não é feriado, aí conta a jornada em dobro, né? Sim. Então, nesse caso, Marina... Pelo início da jornada, exatamente. Então, nesse caso, Marina, o hospital está certo, ele não tem que te pagar em dobro pelo feriado, em razão dessas alterações da lei. Marina, vamos fazer o seguinte. Acho que ficou absolutamente claro o que disse aqui o doutor Diego. Mas, se alguma dúvida ficou ainda, e a gente sempre faz essa ressalva, principalmente de uma pergunta complexa como essa. Manda um outro e-mail, telefona, pergunta. Nós temos certeza absoluta que o doutor Diego e o doutor Paulo terão imenso prazer em prestar todos os esclarecimentos, por mais claros que eles tenham sido até aqui. Tá bom? Um abraço, Marina, um abraço pessoal de Erechim. Doutor Paulo, a Manoela mora em Novo Hamburgo. Ela está participando de um curso profissionalizante por determinação da direção da empresa onde ela trabalha. Ela gostaria de saber se as horas em que ela está no curso devem ser consideradas como horas trabalhadas. Manoela, com certeza, né, Manoela? Se a tua jornada de trabalho acabou e tu tem que fazer um curso obrigatório, é tempo à disposição do trabalhador, da empresa, de acordo com o artigo 4º da CLT. Da mesma forma, existem algumas categorias profissionais, Machado, como os propagandistas, que eles vão para as convenções regionais ou reuniões e a empresa tem os chamados jantares obrigatórios. É um jantar que o funcionário tem que ir no seu horário de descanso. Então, se o funcionário tem que ir nesse jantar... Ele tem que ser pago. É obrigatório. É trabalho. Ou seja, é trabalho. Então, isso integra horas extras, com certeza. Então, agora, se eu só... Mais uma, vou pedir aqui, vou meter minha colher no meio aqui, doutor Paulo. A Mariana trabalha... A Mariana... A Manuela trabalha das oito ao meio-dia e da uma e meia-seis, vamos dizer. Se o curso dela é da uma e meia-seis, ela está no horário de trabalho. Aí é no horário de trabalho. É no horário de trabalho. Então, perfeito. Contabiliza como pagamento normal de trabalho, mas não como hora extra. Nada a cobrar da empresa. Ela tem a cobrar da empresa. A empresa tem a obrigação de pagá-la quando ela for para o curso, fora do horário normal de trabalho. Fora do horário, seja dentro de casa ou num local específico. Por exemplo, se o curso vai ser online pela internet... Ela vai ficar no computador. E ela trabalha até às seis da tarde. E o curso é às vinte horas e tem que estar conectado no curso e tem que fazer ele, é horário à disposição da empresa. Tá certo. Então, tá, Manuela. Doutor Diego, o Alberto, aqui de Porto Alegre, ele quer saber o seguinte. Com a reforma trabalhista, o pessoal tá aí, claro, tá preocupado com a reforma trabalhista. Claro, mudou tudo. É o que os clientes mais perguntam. Com a reforma trabalhista, eu gostaria de saber como fica a questão das férias. Então, vou tentar ser bem sucinto nessa. Por favor. Alberto, agora com a reforma, foi alterado o artigo 134 da CLT. As férias podem ser fracionadas em até três períodos agora, desde que haja concordância do empregado. Então, isso até foi uma alteração que eu achei benéfica. Agora, pode fracionar em dois períodos de 15 dias, por exemplo. A exigência é que um dos períodos não seja inferior a 14 dias e os demais não sejam inferiores a cinco dias corridos cada. Então, é possível fracionar agora, com a reforma, desde que haja concordância do empregado. Então tá, essa é uma novidade na reforma trabalhista. Com certeza, antigamente não podia ter esse fracionamento. Doutor Paulo, olha aqui o que quer saber o Sérgio, que mora aqui em Porto Alegre. Ele gostaria de saber se uma jornada de 12 horas, das 18 às 6, numa escala 5 por 1. Ele quer saber se isso é normal. Sérgio, com certeza não é normal. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho, ele diz que esse tipo de jornada é inválida. O que é uma jornada trabalhando 12 horas, 5 por 1? Significa que tu vai ter cinco dias de trabalho, 12 horas por dia, e vai descansar um outro dia, que seria o sexto. E dentro da própria semana, o sétimo dia, continua uma nova jornada 5 por 1. Ou seja, em uma semana, Sérgio, esse empregado vai trabalhar seis dias, 12 horas. Ou seja, ele vai trabalhar 72 horas. extremamente a mais do que a jornada constitucional, que é de 44 horas por semana. Então, é uma escala que ela traz prejuízo ao trabalhador, prejuízo à saúde, causa, inclusive, mortalidade por acidentes no trabalho. O TST entende que essa jornada é inválida. E existe isso, tem gente que trabalha nesses horários. Empresas de vigilância, portaria, é até comum, Machado, ou 4 por 2, ou 5 por 2, 5 por 1. É uma variação da escala 12 para o 36, né? Muito comum. Só que com mais dias de trabalho e menos de folga. Que coisa séria, né? E tem gente que se queixa, que ganha 30 e poucos mil, diz que é trabalho escravo. Trabalho escravo é... Trabalho é bem menos que isso, né? Mas é complicado. Mas, doutor Diego, o Newton mora na cidade de Gravataí. Ele diz o seguinte, fiquei em benefício por algum tempo, e depois que me negaram continuar, entrei na justiça. Demoraram para marcar a perícia, e depois mais dois meses para que saísse o resultado. Novamente negaram, e a empresa me chamou de volta. Pergunto, se não tenho direito a receber pelo tempo que fiquei esperando sem ter culpa. É isso que o Newton quer saber. Newton, a princípio não, tá? Essa situação é uma situação típica que nós chamamos de limbo previdenciário. A pessoa está incapacitada para trabalhar. E aí, como é que funciona? Nos primeiros 15 dias de incapacidade, a empresa paga aquele funcionário já testado. Após o 16º dia, a empresa tem a obrigação de encaminhar para o INSS. No INSS, vai ser feita uma perícia. Essa perícia pode ser positiva ou negativa. Ou seja, o INSS pode constatar a incapacidade ou não. Aí a pessoa pode recorrer dessa decisão, se não concordar, e, além disso, recorrer na justiça. O primeiro recurso é administrativo, e depois na justiça. Todo esse tempo que a pessoa fica aguardando a decisão, e ela realmente está incapacitada para trabalhar, a empresa não deve arcar com salários, porque o funcionário não está trabalhando. Por outro lado, se não for constatada a incapacidade pelo INSS, o INSS também não vai pagar os salários daquele período. Então, caso seja negado o benefício previdenciário, tanto o INSS quanto a empresa não vão, infelizmente, pagar o empregado. Agora, caso seja constatada lá na frente, seja numa perícia administrativa ou judicial do INSS, que havia incapacidade, aí é ônus do INSS pagar retroativamente aqueles salários que o empregado tinha direito desde o afastamento. Caso contrário, infelizmente, o empregado cai num limbo. Nem o INSS paga, nem a empresa tem o dever de pagar. Doutor Paulo, uma última pergunta, e eu vou apelar para o seu poder de síntese aqui, já que nós temos pouco tempo. O Juliano mora na cidade de Viamão. Ele trabalha num local afastado dos centros comerciais e em um horário que não há como utilizar transporte público. Então, a empresa fornece transporte para o retorno para a casa. Como fica essa questão de deslocamento com a reforma? Estou preocupado, pois demora uma hora e meia para chegar ao serviço e ouvi dizer que vamos perder esse direito. Rapidamente, Juliano. Na verdade, você não vai perder, você já perdeu. Esse é um direito que perdeste. Empresa localizada em área de difícil acesso, não utilizando o transporte público à disposição e que a empresa busca e leva, que é hora in itinere, que integrava a jornada de trabalho a partir da reforma trabalhista, deixa de integrar e não tem mais esse direito. É lamentável que o trabalhador tenha sido tão prejudicado como isso, mas já perdeste o direito. essas coisas todas são aquelas que estão enquadradas naquilo que a gente tem esperança e que ainda mudem, não é? É verdade. Pode ser que a grita vai ser tão grande que daqui a pouco o governo vai se dar conta que precisa mudar, precisa refazer, precisa readaptar alguma coisa. É verdade, Machado. Não é isso? Dr. Paulo Dias, Dr. Diego Paim, tive um prazer muito grande em conversar mais uma vez com vocês aqui. Prazer é todo nosso, Machado. Prazer é nosso. Nós vamos nos encontrar terça-feira que vem de novo, não é? Então, se Deus quiser, estaremos de volta. O Dr. Marcelo está te dando uns dias de audiência aí. Muito obrigado, Dr. Paulo. Muito obrigado, Dr. Diego. Lembrando a vocês que amanhã, quarta-feira, eu estaria de volta aqui às seis e meia. E comigo estará para tratar de direito do consumidor o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá.